A Associação Saúde Criança entrou na minha vida quando meu único filho, o Iago, tinha dois anos e meio, e agora ele tem sete anos. Na época, o Iago apareceu com um inchaço muito grande na boquinha, eram bastante aftas e muita febre, então eu fui parar com ele lá no UPA, que lá nós ficamos internados dois dias. É difícil, é difícil porque você vai com seu filho para vários hospitais, de madrugada, como eu não sei de pegar ônibus com meu filho, eu e meu marido, saio de cada dois e meia, esperar a rua vazia, não ter ônibus, a gente esperando para levar para a UPA, Iago, muita febre. Fiquei com ele internado 13 dias, quase 14 dias no Hospital de Curicica. Eu me senti muito impotente, porque você vê um filho na situação que estava, como o Iago estava, você não poder fazer nada. Então foi quando eu, uma amiga minha, me falou do hospital da Lagoa, que tinha uma ótima alergista, me deu vários remédios, nomes de remédios caros, que na época eu não podia comprar, eu estava desempregada, eu, meu marido, não tinha mesmo condições de comprar. Aí caiu o desespero, e ela me indicou saúde criança, me autorizou a ir para a saúde criança. Chegando lá, eu fui aceita, graças a Deus, no primeiro instante com meu filho, e aí tudo mudou. Virou a minha situação, onde eu morava com meu filho, que não tinha o quartinho dele, eu não tinha o telhado direito, as coisas direito. Aí vieram, fizeram a reforma. Eles abraçaram o meu filho, quer dizer, a minha família, eu, meu marido, a família toda. Pessoas maravilhosas, pessoas que levantaram o meu autoestima, que estava muito, muito baixo. Que me deram a oportunidade de fazer, de ter uma profissão, de fazer um curso. Eu fiz um ótimo curso de culinária. Além do curso, eu ganhei um forno industrial, ganhei a batedeira, utensílios básicos para a culinária. Eu faço os cupcakes, eu faço os bem casados. Olha, nós somos abençoados. Te falo, nós somos abençoados. O Iago hoje é um menino feliz. Hoje ele é muito feliz. Porque me fortalece o meu filho. Desculpa. Eu fui abraçada pelo Saúde Criança. Abraça sua mãe e você também. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí O que é isso?